Fala galera, CrossFit de sexta-feira, olha só 3 rounds de 10 movimentos de Torácic Twist Senão você vai ficar na posição de 4 apoios 4 apoios, isso Coloca a mão atrás da sua nuca Você vai encostar o seu cotovelo no outro cotovelo E vai rotacionar bem o seu peitoral Vai tentar abrir tudo, beleza? 10 movimentos, 5 de cada lado, tranquilo? Depois 10 movimentos de Squat and Reach Ou Miguel Squats Você vai agachar, mãozinha por dentro E vai rotacionar o seu braço pra cima 10, 5, 5, 10 no total, 5 pra cada lado, beleza? Depois 10 movimentos de agachamento com as mãos para arriba, pra cima Bota a mãozinha pra cima, agacha e levanta E pra finalizar, você vai pegar o seu objeto Isso pra finalizar o aquecimento, tá? Vai pegar o seu objeto, vai segurar acima da sua cabeça E vai fazer o Overhead Squat 2 de cada lado, beleza? Totalizando 4 movimentos Você vai executar essa sequência que eu te passei 3 vezes Vamos pro nosso orcaute 5 rounds por tempo de 10 Overhead Squats com cada braço Faz do outro lado pra você não ficar torto Eu sei É o lado que flexiona Não flexiona o cotovelo, tá? Tenta manter o seu cotovelo bem esticadinho no Overhead Squat Encaixa bem essa postura Abdomen bem contraído, beleza? 10 repetições de Overhead Squat com cada braço Depois 15 movimentos de Bench Over Row Com cada braço Puxo de um lado 15 Troco 15 do outro lado E pra finalizar o seu round 20 movimentos de flexão de braço 20 push-ups Peito no chão E estende o braço todinho Se precisar, joelhinho no chão Mesma dinâmica Então 5 rounds de 10 Overhead Squats em cada braço 15 movimentos de Bench Over Row em cada braço E finaliza com 20 push-ups Qualquer dúvida Qualquer questionamento Manda pra gente Valeu